Eu sou a Dora, a evangênia do Renan e defensora do Castelo de Cristal. Este é espírito, meu estimado cavalo. Fabulosos poderes secretos me foram repelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse PELA HONRA DE GRACECO! PELA HONRA DE GRACECO! Somente algumas pessoas conhecem o meu segredo, entre eles a Esperança da Luz, Madame Riso e Corujito. Juntos, eu e meus amigos da Grande Rebelião, tentamos libertar a etérea das terríveis forças de Roda! PELA HONRA DE GRACECO! 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 PELA HONRA DE GRACECO!